Aquele termo que tá pipocando por aí, vocês estão ouvindo muito a moda genderless, moda sem gênero. E aí, gente, nós trouxemos a marca Chique Jolie, que super apostou nessa tendência e criou alguns looks assim. Aqui a gente tem uma camisa que dá tanto pra um quanto pra outro, numa estampa que não compromete nenhum tipo de identidade. Super versátil agora pro verão, nesses tons mais claros. E aí a gente montou aqui uma proposta de look trabalho e uma proposta look fim de semana. E o legal é que essa calça no linho, ela também tem no feminino, olhem só, tamanhos menores. E também tem, ah, essa é outra, né? Essa é igual que eu estou usando. Ah, tá. Essa aqui que é igual a sua, certo? Aí arrasou. Olhem que linda no tamanho menor. E eu também super poderia usar e a gente sairia de gêmulos. Arrasou. E ele também poderia usar essa bermuda que eu estou, que é a mesma pegada da calça. Ela já vem aqui com a barrinha italiana, muito fofura, né? E aí é legal que tem também esta camisa, essa outra estampa, que aí ficaria legal na calça que ele já está, né? Muito maravilhosa também essa estampa. E aí, gente, nós temos as polinhas. As polinhas aqui também, tanto faz. E aí tem várias cores, né? Tem o blazer também, que tanto faz. Eu também adoro jogar o blazer por cima da camisa. Quer ver? Já vamos montar um estilinho aqui. Olha só que legal. Só para dar um close, né? Adoro. E aí, tanto o Evandro poderia estar usando, como eu também. E aí, vocês gostaram? E só a gente de gêmeas, porque também é uma marca que trabalha praticamente all sizes, né? O tamanho até o 44. Exato. Aliás, tem algumas coisas que são até o 46, Baixô. Ah, então, estão vendo? E aí, aqui a gente já montou uma outra proposta, né? A mesma bermuda, a mesma camisa, só que sendo usada como uma terceira peça. E agora, gente, o agênero que a gente pode mostrar. O que você acha de eu ser gêmeo do Evandro? Ah, é muito legal. Ah, é mentira. Nem cabe em mim, mas caberia nela e ficaria lindo no verde também, gente. E eu adoraria usar ela aberta como kimono também, porque ela é uma graça. E eu a usaria também com vestido, que ia ficar lindo, lindo, lindo. E aí, gente, o que você acha? E aí, gente, o que você acha?